Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá hoje gravar mais um tutorial. Hoje eu vou gravar mais um olho claro, bem feio pra vocês. E vou fazer uma maquiagem também bem glamurosa, porém hoje não tem delineado, vou fazer uma maquiagem bem esfumada, com bastante brilho. Espero que vocês gostem, continuem curtindo, comentando e se inscrevam aqui no canal para saberem em primeira mão os próximos tutoriais. Um beijo, tchau, tchau! Vou passar corretivo por toda a pálpebra dela. Esse é o corretivo D4 da Criolan. Pode ser uma camada bem generosa. Vou usar uma sombra nude pra iluminar abaixo das sobrancelhas dela. Um nude fosco. Vou iniciar o esfumado com a sombra Soft Brown da MAC. Vou tomar cuidado então pra não sair muito do canto externo dos olhos dela. Então, primeiramente, eu vou aplicando a sombra mais próxima à raiz dos cílios. Enquanto eu não vejo a cor que eu vejo na embalagem aqui na raiz dos cílios dela, eu não paro de aplicar. Toda a sombra no canto externo. Eu levo esse marrom, pessoal, até o meio dos olhos. Olhem só. Pessoal, sabe aquele marrom da paleta Made in China? Do tutorial passado? Então, ele é um marrom mais terra, mais roxo. Vou vir com ele, ó. Em cima do marrom claro. Porém, não vou ultrapassar o marrom claro, tá? Vou aplicar um pouquinho do preto na raiz dos cílios dela. Esse é o preto 180 da Kiko. Eu vou vir, ó, desde lá do meio dos olhos. Como se fosse numa diagonal, até o final aqui dos cílios dela. E em seguida eu volto. Volto com o mesmo marrom nas divisões. Espumando um pouquinho mais pra evitar qualquer marcação. Agora, eu vou colocar um pouquinho mais de corretivo. Lembrem-se que eu não havia selado o corretivo antes de iniciar a maquiagem. Só dou uma reforçadinha nele aqui nesse canto interno. E em seguida, eu vou aplicar um pigmento da RZ. Art Makeup. Art Makeup. É o 69. Ele é maravilhoso, meninas. Que meninos. Eu gosto de ir com o dedo mesmo. Eu acho que acaba sendo mais preciso que o pincel. Eu acho que vai ser mais fácil. Eu acho que vai ser mais fácil. Agora eu vou aplicar o Fix Plus da MAC por todo o rosto. Quanto mais melhor, gente. Em seguida, eu vou aplicar o Primer, é o Photo Loving da NYX, também por todo o rosto. Música... Vou aplicar o Corretivo D4 da Criolan. Tem maior quantidade nessa região das ozeiras. Música... Em seguida, eu vou aplicar a cor marrom que tem na palhetinha 003 Dark da Milani. Música... Em seguida, eu vou com o Corretivo Preto. Música... 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 Vou fazer um contorno no nariz com o Corretivo D11 da Criolan. Música... Bem suave... Música... Música... E em seguida, eu vou fazer com pó... Música... Em seguida, eu vou aplicar o Gold Deposit, também da MAC, para iluminar esse blush. Música... E acima dele, nas maçãs, eu vou aplicar o Soft & Gentle, também da MAC. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto